Uma semana de notícias bem estranhas, né? Olá, meus amores! Sexta-feira é de uma semana horrível pro nosso país, pro meio ambiente. A tragédia de Brumadinho é um crime ambiental, assim, que não dá nem pra medir. A gente viu notícias horríveis essa semana inteira, assim, não tem mais estômago. E eu não tinha como passar batida dessa notícia, apesar de não falar de arte e de não ter atingido o Inhotim, como rolaram algumas discussões lá no grupo, se isso era pertinente ou não, enfim. Tem um vídeo do Pirula, inclusive, que vocês citaram no grupo, bastante esclarecedor sobre essa história. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Eu vou ler um texto que o Carlos Drummond de Andrade escreveu em 1984, chamado Lira Itabirana, e que é exatamente esse momento de Brumadinho, enfim, as coisas se repetem, é muito louco. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse, mas leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? A próxima notícia é uma medida que deveria ser óbvia, e não só por conta do incêndio do Museu Nacional, mas, enfim, foi finalmente tomada pelo governo federal. Um grupo de técnicos vai vistoriar e mapear as condições de museus, bibliotecas e prédios tombados pelo país. Eles terão seis meses pra informar eventuais riscos ao patrimônio cultural e um plano de ação pra que nada de ruim aconteça. É uma boa notícia. A escola de samba Acadêmicos do Sossego se envolveu em uma polêmica, porque a alegoria de um dos carros supostamente parece, tem as feições parecidas com o prefeito Crivella. O enredo da escola discute intolerância religiosa e o rosto que ficou parecido com o Crivella é do diabo. A prefeitura do Rio disse que respeita a liberdade de expressão e que não ia se manifestar sobre o assunto. O presidente da escola, Wallace Palhares, disse uma frase que o Benck gostei. A arte não é para os covardes e carnaval é para a liberdade artística. Ele também disse sobre essa coisa da semelhança com o prefeito. Eu não fiz o prefeito. Se ficou parecido, lamento. Até porque ninguém nunca viu o diabo pra comparar. E viva a liberdade artística. Depois do atentado na casa de shows Bataclan, em 2015, em Paris, o Benck se pintou na porta da saída de emergência do lugar uma homenagem às vítimas, que era um desenho de um menino com um véu. Acontece que essa semana a porta foi roubada por ladrões encapuzados e com um caminhão. Alguns pensamentos que tive quando li essa notícia. Primeiro, a gente comentou alguns dias atrás, alguns vídeos atrás, sobre o dono do muro de Wales, que o Benck se pintou no Natal e que o cara ficou assim atormentado, teve que pôr segurança e que as pessoas não sei o que, era uma visita turística. Isso tá provado de que a preocupação dele era real, né? E agora, como é que o Benck se conseguiu criar esse fetiche ao redor dele? É uma coisa assim impressionante, fico chocada. O segundo pensamento é, o que a pessoa faz com essa porta depois de roubar? Porque ou ela deixa na casa dela exposta, ou pra um colecionador comprar, acho que é um risco muito grande, né? Porque é uma obra conhecida, uma porta conhecida, ele vai dar um monte de dinheiro numa porta roubada. Enfim, também não entendo nada e talvez essa porta reapareça aí em algum momento. Tá, Benck se... Uma semana de notícias bem estranhas, né? Tomara que a próxima seja melhor. Mas também tínhamos o nosso grupo. O Tanto de Mineral Produzido vs. o Impacto Ambiental, Minha Arte Dá Sentido a Minha Vida, Arte na Sala de Aula, sim, Arte na Sala de Aula, Retrato com Caneta Bic, A Onda do Rokusai em Lego, Os Desenhos do Douglas, A Escultura Apelidada de Chifrudo em Brasília, Os Desenhos do Oliver nos Ônibus de Salvador, Os Deus Spin Up, Cartão Postal da Bauhaus, Fotografia, mais fotografia, As Cadeiras da Tatiana e Freitas que misturam peças antigas de madeira com material translúcido, Monet, Alice e os Pombos, Ilustrações de uma realidade muito triste, O Museu Metropolitano de Nova York colocou o Michelangelo Tartaruga Ninja pra visitar a exposição do Michelangelo, o artista, Vídeos. Entrevista da Tarsila do Amaral em 1972, Feliz por estar aqui, Tarsila. Muito obrigada, Alice. Muito gentil também de ter vindo. Música com canudo, Performance de dança no clipe da Kate Bush, As letras do teclado viram paisagens, Dança de celebração a Deusa Indiana, Mais dança, Robin, de 14 anos, cantando a flauta mágica de Mozart, Aula de pintura, Carpintaria tradicional japonesa, A menininha improvisando, Mona Lisa com movimentos faciais, Memes. As fotos da festa ficaram ótimas. Quer manter seu filho ocupado? Põe ele pra pintar uma cadeira de madeira com água. Eu achei essa ideia muito boa. Tomaste todo o hidromel, nunca mais o faço, padre, Dessa água, jamais beberei novamente. Dois dias depois, Filho, dei alguns lápis e uns desenhos seus pra sua prima menor brincar. Uma pintura renascentista, O Nascimento do Bêbado, Desde que eu pendurei este seu quadro aqui, As pessoas pensam que isso é uma área pra fumantes, Magritte. Calma, eu posso resolver. Isso não é um cachimbo. Amores da minha vida, Bom final de semana pra vocês. Que seja assim, De descanso e sol e paz no coração, Sei lá. Beijo, tchau.